Para percebermos melhor a recente tragédia avançada pelas Nações Unidas, junta-se a nós, Verónica Nakwor, coabula a chefe de redação adjunta do nosso canal parceiro, Africa News. Nakwor, os detalhes sobre este trágico incidente ainda estão a ser conhecidos, mas centenas de pessoas terão morrido afogadas. O que mais nos podes adiantar? A informação é ainda muito limitada e aquilo que sabemos é que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados está a fornecer relatos de testemunhas. O Acnur afirma que 500 pessoas teriam afogado e os sobreviventes são da Etiópia, da Somália e do Egito. Mas a Embaixada Somália no Cairo colocou um número quase nos 400. A viagem começou há uma semana, o que os sobreviventes dizem é o mesmo que o Acnur refere. A Europa afirma estar a redobrar esforços para contrariar a crise de migrantes. Certos estados africanos também prometem fazer mais. Existem sinais destas medidas contra os traficantes de pessoas? Depois de falar com o perito do terreno, parece que os estados africanos não fizeram muito mais para acabar com o tráfico humano. Isso porque esses países não estão a fazer muito para resolver as situações dos próprios países. A maior parte dos migrantes deixa os países por causa do desemprego e conflitos. Lembre-se que no ano passado, quando a União Europeia se reuniu com líderes africanos, Bruxelas prometeu um fundo de 1.8 mil milhões de euros para a África. Alguns líderes africanos levantaram algumas questões sobre o fundo. Alguns disseram que não era suficiente. Outros pediram um comércio sustentável e mais investimento para resolver o problema. Outros não ficaram satisfeitos pelo facto dos migrantes terem sido destacados. Eles tinham que aceitar os migrantes de volta aos seus países. Fizeste referência aos problemas que esta gente enfrenta, o que os leva a arriscar tudo, mesmo as próprias vidas, para levar adiante viagens incrivelmente tão difíceis e perigosas. Alguns destes migrantes são migrantes económicos desempregados, alguns serão mesmo licenciados sem emprego e se calhar têm amigos que fizeram o mesmo percurso para a Europa e estão a enviar dinheiro para as famílias. Alguns destes jovens são o ganha-pão de muita gente, por isso são forçados a fazer estas viagens. De outros países, como o Sudão ou a Somália, já conhecemos os problemas, violência e conflitos. Algumas destas pessoas são forçadas porque querem tranquilidade, mas não é apenas uma causa, são muitas. O objetivo destas difíceis viagens é uma vida melhor. Bom, não existe fim à vista para esta crise na Quarkovla, na African News. Obrigado pela análise. Muito obrigado pela análise. Obrigado.